Recentemente tá tendo uma pequena discussão aí nas interrebs, na verdade está começando meio que agora a respeito do jogo School Girls. Eu joguei o School Girls umas 3 horinhas lá em 2018, se eu não me engano. É um joguinho de luta, funciona bem, bem divertidinho, só que se você for ver aí a temática dele, né, o foco dele é aquele público que gosta dessas waifuzinhas assim, no mínimo pra falar waifuzinhas, né. É um jogo cheio de fanservice, com essa pegada aí, mais etzão e tal, e isso daí tem o seu público. Eu não vejo nenhum problema se os desenvolvedores fazem jogos desse tipo, se existem jogos desse tipo, são bonecos 2D, tem o seu público, né. Enfim, eu joguei o jogo, o jogo é bem bacana como um jogo de luta também, assim. Mas o que acontece? Que agora, né, tipo, o jogo saiu em 2013. 10 anos depois, os desenvolvedores simplesmente resolveram modificar uma série de coisas em artes, conteúdo, até voz de personagem, tentando deixar o jogo meio que mais corretinho, eu poderia dizer. Mesmo que seja meio que impossível, senão eles teriam que refazer o jogo todo, né. Mas, eles fizeram algumas sérias modificações no game, e isso deixou os jogadores com muita raiva ali. O jogo já não tem muitos jogadores, né, hoje em dia, é um jogo já antigo, né, de certa forma, e se você for pelo menos na Steam, né, ele tem pro mobile, ele mal bate o pico de 300 jogadores ali, simultâneos no game. É um jogo que hoje em dia tá bem caidinho, né. Mas os desenvolvedores decidiram modificar esse tipo de coisas, e as análises recentes agora da Steam do jogo estão sendo bombardeadas de críticas negativas, porque depois de muitos anos, os caras decidiram simplesmente modificar algo que é do jogo já há muito tempo. Vou comentar sobre isso aqui, tem alguns aspectos ali que eu concordo, que eles mexeram, e vocês vão entender o porquê. Outros, entretanto, é bem bobagem, bem frescureba mesmo, assim. E se você quer, sei lá, deixar o jogo mais leve e tal, cara, lança uma sequência do School Girls, faz um outro jogo aí, com elementos mais leves, sei lá, né. Enfim, o público foi criado dessa forma, é o foco do público desse jogo, e é óbvio que isso daria um certo alvoroço por parte do público. Embora, né, quem não é o público fiel, ache que seja até bobeira, eu até acho que muitas coisas aqui são bobeirinhas, mas enfim. Vamos falar mais sobre isso aqui, o que tá acontecendo com o School Girls, e essas mudanças que tá deixando o jogo, tipo, bem abaixo ali, na recomendação dos usuários. Não se esqueça que na descrição aí você pode participar pra concorrer ao Playstation 5, beleza? Então, o School Girls, guys, ele é um jogo que foi desenvolvido pela Lab Zero, tá? Mas acontece que o diretor de design ali, acho que o cara era o topo ali, o cabeça do jogo, ele até dublava algumas coisas do jogo, né, que era o Mark Zaymont, ele teve alguns problemas com os funcionários, né, ele foi alegado de fazer uns comentários muito inapropriados com seus funcionários, isso levou uma série de investigação a esse cara, né, e, por causa disso, ele começou a mandar embora vários desenvolvedores e tal, e acabou que, né, graças a que esse cara aí fez de besteira, né, Lab Zero meio que foi tirado ali, e quem é os desenvolvedores do School Girls não é mais a Lab Zero, e sim é a Hidden Variable Studios, né, embora muitos falam ali que a Hidden Variable contratou de volta, né, vários desenvolvedores do estúdio antigo, ainda assim, tem um grande time novo de desenvolvedores ali, e muitos desses desenvolvedores, né, provavelmente foram os responsáveis por essas mudanças, né, do jogo, deixar ele mais correto politicamente aí, né, e quais foram as mudanças, assim? A primeira grande mudança, né, fora a questão do visual, de algumas coisas em relação às personagens femininas do jogo, é um grupo que tem no game, que são os Black Aggrets, essa daí é a imagem antiga deles, né, se você for ver as cores, os acessórios no braço, tudo deles na versão original agora, né, a nova versão, foram removidos, né, vocês já entenderam o que é esse grupo, basicamente, esse grupo é uma paródia, né, meio que uma sátira ao grupo do bigodudo ali, desgramado, né, e, né, assim, esse grupo, por que que eu acho que não tinha nada demais a forma que era esse grupo? Pelo fato de que eles são representados justamente como esse grupo da vida real é, eles são autoritários, eles são um grupo, são antagonistas ali, né, eles são vilões, né, então você vê que são pessoas ruins ali, né, então tá parodiando ali o grupo do bigodudo, e mostrando eles da forma como eles eram, pessoas ruins, né, não tem nenhum tipo de glorificação desse grupo, como se eles fossem mocinhos e tal, né, então você não tem nada disso por trás, assim, desse grupo em relação a isso, né, mas o estúdio falou que eles acharam que, embora, eles mesmos falam, né, embora a intenção era isso, né, de evocar a imagem de um grupo ali militar, um grupo autoritário, um regime ali autoritário, né, eles viram que tava muito próximo ali, né, do, do da realidade e tal, então eles decidiram mudar. É o que eu falei, acho bobeira, né, o grupo tá sendo mostrado de uma forma como ele é, na vida real, ruim. E seria a mesma coisa, sei lá, né, de um Wolfenstein querer tirar qualquer menção àquele grupo ali do jogo, sendo que, pô, é um futuro distópico, é uma outra parada, aqui é tipo uma paródia, né, então eu achei, assim, bem bobeira, né, até por causa que a forma como esse grupo era apresentado era totalmente, pra mim, de boa, dentro dos padrões ali, né, não tinha nenhuma má intenção por trás de mostrar esse grupo aqui, né, então essa aqui foi a primeira remoção deles que, pra mim, foi bem frescurento, assim mesmo, né, a outra que vem chamando a atenção em relação à personagem filha, e aqui a gente já entra na questão das personagens femininas mesmo do game, né, que as sprites, tudo, mostra muita coisa dessas personagens aí no jogo e tal, né, é um jogo feito pro público que gosta disso, eu falei, né, o público que gosta desses bonequinhos 2D, essas waifusinhas 2D, né, então, o jogo, ele abocanhou este público muito mais, né, tem gente que jogou ali, tipo eu, eu não me importo se o jogo tem bonequinha assim ou não, né, eu achei o jogo divertido, o jogo funciona bem, o combate é muito bom do jogo, mas tem muita gente que gosta, pega as bonequinhas, waifusinha, ui, vou imprimir aqui e tal, tem muita gente que é assim, né, e o maior público do schoolgirls, eu acredito que seja de fato esse, né, e você pegar e modificar essas personagens, você tipo, é tipo o, depois de 10 anos o Derek Soul chega lá e fala, ó, vamos adicionar o modo easy do jogo aqui, sabe, o público não vai receber muito bem, e o que acontece, esse aqui eu meio que concordei, porque uma dessas mudanças na personagem filha, tem algumas cenas dela, mas uma em específico, em que ela aparece atacando ali um personagem, e aparecia muito, né, as carçolas da personagem, eles modificaram essa arte, e ficou normal, não aparece mais nada demais ali, né, e por que que eu fui a favor disso aqui, isso aqui foi uma das mudanças que eu falei, cara, beleza, tá show de bola, né, se eu modificasse tudo em relação só a essa personagem filha, não teria problema nenhum, acho que nem a comunidade ia reclamar, porque ela é uma personagem que possui 16 anitos, né, então, assim, a personagem é muito nova, né, embora se você não lê a história, não busque assim, você não sabe que ela tem essa idade, mas, né, tem, então, assim, eu não vejo nenhum problema você modificar essa personagem, na verdade, ela não deveria nem ter sido mostrada dessa forma, né, eu, por exemplo, eu não sabia, eu fui saber a partir desta pequena treta aí, que ela tinha essa idade, por exemplo, então, eu acho que foi a única mudança que eu falei, pô, beleza, né, eu acho que se mudasse quase tudo da personagem em relação a isso, né, em relação a mostrar demais e tal, pô, eu acho que não teria tanta reclamação, e quem reclamasse, bem, eu ia achar um negócio bem esquisito, né, só que, claro que não foi só isso, né, o canal Lalito TV, inclusive, ele mostrou muitas das mudanças, né, principalmente ao grupo ali, né, o militar e tal, mas também a todas as personagens femininas, então, é bem legal, ele mostrou bem lado a lado ali, e vão ser umas paradas muito bobas, tipo, tem umas cenas ali, que mostram, né, umas linguetas ali, uns negócios agarrando, e, tipo, ah, mostrava o resto, uma parte ali do torso da personagem, eles censuravam a parte do torso ali da personagem, ou uma outra que mostrava a parte da roupa mais rasgada, eles não deixaram mais a roupa rasgada, assim, umas paradas bem bobinhas, assim, porque, assim, o jogo foi feito dessa forma, por mais que você modifique, você não vai conseguir, é, tirar essa imagem do jogo, é muito difícil, você teria que alternar, alterar a imagem completa, você teria que alterar o jogo quase inteiro, mas faz tu lançar um novo jogo, do School Girls Light, por exemplo, ainda assim, é muita coisinha boba, né, muita coisinha boba, eles removeram, por exemplo, diálogos em que os personagens elogiavam o popô, ali, da, da outra personagem adversária, assim, as coisinhas aqui, boba demais, eu acho muito bobo isso aqui, como eu falei, é o público, o jogo foi moldado dessa forma, né, e você quer depois de 10 anos fazer isso, é óbvio que eu acho que a comunidade desse jogo iria ficar chateada, sabe, assim, eu não vejo problema se os caras quisessem fazer um novo School Girls, e, pô, beleza, a gente vai puxar pra um lado menos do que era de original, sabe, menos, aí eu acho que beleza, você alternar depois de 13 anos, parece que foi algo feito justamente pra polemizar, talvez, porque, assim, não é como se eles se importassem, que o jogo fosse dessa forma, porque se eles de fato se importassem, eles modificariam o jogo inteiro, e eles não vão fazer isso, porque dá muito trabalho, então, assim, eles não se importam de fato, assim, com essas paradas, sabe, outra coisa que, aqui eu achei mais errado também, que os devs fizeram, que eu acho que não tinha muita necessidade, é que eles alteraram e removeram diversas artes também, do compêndio de arte do jogo, você pode adquirir ali por 20 reais, né, um compêndio que é justamente artes e concept arts do jogo, e eles alteraram concept art, concept art, arte de conceito ali, de como o personagem tava sendo pensado, e as vezes ele foi modificado, até chegar ao produto final, não faz sentido, você mudar a visão de como era, o desenvolvimento do personagem, há muitos anos atrás, sendo que, isso é concept art, cara, isso é muito aleatório, sabe, então assim, pra piorar ainda, teve gente que pagou, pra ter, assim, essas artes do jogo, que são bem feitas, e, os caras tão removendo as paradas, que eles acham que não é legal mais, e falam, tipo assim, ah, isso aqui já não é muito mais bacana hoje em dia, mas, é justamente pra mostrar o desenvolvimento da época, do jogo, cara, isso é muito absurdo, como eu falei, porque que é estranho, é diferente dos caras lançar um novo jogo, e eles, tipo, reduzirem isso no novo jogo, é a mesma coisa, de um Street Fighter, chegar lá, e modificar a Chun-Li, do jogo de arcade, e lançar uma atualização, pra isso, não é tosco, você vê, você fala, pô cara, já é velho, já passou muito tempo, é beleza, na época, talvez hoje em dia, isso não funcionasse tão bem, do que lá em 2013, talvez, mas, cara, é um negócio muito velho, não tem porque alterar isso, você sabe que isso só vai dar treta, sabe, e você não vai, tipo, não tem público novo, chegando nesse jogo, então assim, eu acho que esse é o grande problema, da situação, não é como se os desenvolvedores falassem, e quisessem fazer um jogo, que fosse mais leve, a questão é modificar um negócio, que já está ali, meio que no cantinho dele, então acho que, isso daí que deixou bastante, os fãs bem chateados, como falei, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo aqui, principalmente no caso da filha, eu concordo, mas eu acho que foi um pouco de exagero, ali dos devs, e, é algo ruim, para o público, pouco público fiel, que esse jogo tem, mas basicamente, é isso aí que está acontecendo, com o School Girls, tá, é isso meus queridos, deixa aqui, nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs, até a próxima, e tchau, e tchau.